Música Gente, mais uma vez aqui na lavanderia, agora vai ser assim né? Vou deixar aqui batendo e vou passar no mercado Gente, fiz as comprinhas e falta 9 minutos de queda para terminar Vou tomar um suco aqui, está me dando fome Aí eu coloco para secar e vou em casa, tomo café, levo essas coisas Aí eu vou em casa, levo, bom dia para vocês Eu ia dar bom dia para vocês lá de casa Aí eu deixo secando aqui, vou para casa, tomo meu café, faço meu devocional É o tempo de vir pegar tudo sequinho Dá um trabalhinho, dá de trazer e tudo Mas é tão bom gente, quando você pega tudo sequinho, tudo lavadinho, tudo cheirosinho Então graças a Deus viu Então eu já sei que todo final de semana eu vou ter que trazer minhas roupas aqui E eu tenho que vir essa hora, parte da manhã cedo Porque aí está vazio, está entendendo? Tomar esse suquinho, só para me colocar uma coisa aqui na boca Aí eu vou para casa depois, tá bom? Aí eu falo, falo, falo com vocês de lá Cheguei, tá? Gente, aqui minha casa está assim, não está tão... Mas tem muita coisa fora do lugar, sabe? Pessoal, aproveitei e comprei já esse pacotão aqui Estava numa promoção lá da personal, eu nem gosto muito não Mas leva 12, paga 11 Porque como eu vou ficar a semana todinha na rua E sabe lá, Deus, que hora que eu vou chegar, né? Aí comprei aquele pacote de personal Comprei minha candida também E como eu não vou estar lavando, né? Todo dia, nem levando Pelo menos jogo uma candida, né? Estava o que estava mais barato Estava 27, né? 26,90 Aí já trouxe, que eu estou sem óleo, sem azeite Sem nada aqui Tá bom? Essa bolsa eu vou voltar Com o saco Vou colocar e vou para limpar aqui A outra também Aí também já comprei meu café melita Gente, parece que quando eu não tomo café melita Parece que eu não tomei café Então já comprei Comprei uma juara nozinha também Só vi a pó caselo lá E esses adultantes me deixam enjoada Aí não comprei Não comprei nada demais, não Só comprei só isso A minha intenção era lá de comprar água de bebida mesmo A candida, o azeite, o café Comprei duas águas Que ainda tem ali Comprei álcool que eu estava precisando Muito alto Eu gosto de comprar sempre em mim De serpenta Comprei Fiquei com vontade de vir lá e ir com fome Antes é com fome Kibe Kibe eu posso comer à vontade Então comprei Comprei, gente Não resisti Comprei miojo Porque assim eu levo nas diárias Vocês sabem Nas diárias é difícil eu comer Ainda mais se eu estou sozinha Em campo de batalha Então É uma coisa prática E eu gosto E pra mim me alimenta Sabe Me alimentando é o que vale Não posso ficar assim com fome Se eu for na onda também Tudo não pode Tudo não pode Aí eu comprei O queijo Estava numa promoção lá De dois e pouco Comprei Dois e pouco Treze e pouco Comprei dez reais De mussarela E comprei uma bandejinha Do branco Um pedacinho Bandejinha não Um pedacinho, né Comprei Pãozinho Integral Francês Comprei também Peraí Comprei Bolachinha Que eu gosto de ter bolachinha E cá pra comer com Com queijo E também Gente Hoje eu trouxe Um demerara É algo que eu não fico Comendo tanto Mas às vezes Eu necessito De ter De ter uma suquinha Então eu comprei Um demerara Essas pompinhas Aqui, gente Isso aqui Ficou Tudo Ficou Em Cento Cento Trinta e nove Mas com os descontos Que eu tenho Tive treze reais Tive quatorze reais De desconto Praticamente Ficou cento e vinte e cinco Tá bom Fora os valores De lavar e secar Sessenta reais Pra mim é sessenta reais É quatorze cada ciclo Foram quatro ciclo Né? Então É Pra mim é sessenta Hoje é sempre redondo Então essa foi Minha comprinha De hoje Domingo Não vou comprar mais nada Porque também Não tenho mais dinheiro Já gastei Já paguei tudo E comprei O que tinha que comprar Amanhã na rua Ida Gente, cadê meu suquinho? Ah, gente Deixei meu suquinho No carrinho Vocês acreditam? Suco tão galo Eu deixei no carrinho Eu tava bebendo Agora já foi Bom Vou colocar a água do café Pra 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 esquentar Gente, é o seguinte Dona Vera já partiu Tá? Dona Vera Foi Partiu Foi pro Foi morar, né? O outro estado Tá bom? Ela e o esposo Meu outro irmão já tá lá Depois meu irmão Caçula vai também Mas vai pra Curitiba Em vez de De Maringá Ou Minha mãe foi pra Marialva Marialva Um negócio assim Tô sem micro-ondas Vocês viram, né? Deu o chute Falei pra eles tirarem Quando eu vou comprar? Não sei Vamos ficar sem micro-ondas Até Até Momento Propício De Deus abençoar E eu E eu Comprar Tá? Então Pessoal Minha mãe já tá lá Na casa dela E graças a Deus, né? Graças a Deus Desculpa Estar balançando vocês Aqui o tempo todo Mas eu vou dar uma paradinha Agora Vou Preparar mais coisa aqui Porque eu coloquei o cronômetro Aqui Cronômetro Pra Disparar Quando for a hora de eu ir Pra retirar minha roupa Pra não Não empatar Quem tiver lá pra fazer Eu Ontem de ontem Comprei migo Tá aqui até agora Hoje eu vou jogar Na panela de pressão Pra cozinhar Pra não estragar Chega de estragar coisa Depois que eu chegar da rua Vou tomar café agora Depois que eu chegar da rua Vou dar uma pausa Depois eu vou vir aqui Pra essa cozinha Tirar o que tem que tirar Da geladeira Que acho que já tá se perdendo Ver o que é que eu preparo Não sei se eu vou ter pique A gente preparar comida É Mas vou ver o que é que eu preparo aqui Pra mim já deixar Pra me levar essa semana Então agora eu vou aqui Preparar meu café Tá Porque senão Se eu ficar falando Eu acabo me atrasando Aí eu volto pro mercado De novo com fome Sem ter feito nada aqui Aí eu venho Depois terminando aqui Falando Conversando com vocês E Eu preciso editar vídeo Tô com os vídeos Tudo aqui Pra editar No computador Pra baixar E editar Mas eu não tenho tido tempo Então vocês me perdoem Um beijo no coração de vocês Tá Eu leio todas As notificações Que me chegam Dou coraçãozinho Bem tempo Eu vou ali Dou coraçãozinho Mas o tempo Tá corrido Graças a Deus Gente do céu Acabei de entrar Fui lá pegar a roupa Tô tão feliz Porque a roupa Tão todas lavadinhas Tão sequinhas Estão lavadinhas E sequinhas Aí eu tô muito feliz Aí lá mesmo Já dobrei Porque não tinha Muvuca De muita gente Já tinha As duas lavadoras Já batendo lá Né A minha já tinha parado De secar Aí eu fui com calma Dobrando As roupas Né Fui dobrando As roupas Pra Não ter precisão De passar Acho que agora Não vou passar A roupa Tô cedo Mas levei lençol Levei jeans Né Levei Bermuda jeans Calça capra e jeans Toalhas de rosto Porque minhas toalhas De banho Tão lavadas Só tem uma em uso Eu lavei Muita coisa lavei Agora a última semana Na mamãe Então é isso Mas mercado é aquilo Né gente A gente se sente atraído Olha só Aí fui Eu falei assim Eu vou buscar mais o suco Porque eu tinha deixado O suco lá Aí fui pegar o suco Eu peguei já um litro Lembrei que eu não tinha limão Só peguei só três meses Só pra mim não ficar sem limão em casa Peguei um tomate Pra salada Tanto que nem saquinho eu coloquei Bonitão Acho que era o único bonito lá Aí gente Tinha essa bandejinha de Eu tenho um amiguinho lá Tenho vários amiguinhos lá Que trabalha lá E ele tava porcionando Né Aí Nossa Agora que eu fui ver Que foi quatro e cinquenta e nove Aí eu já Tinha Tava sem nenhuma fruta Aqui em casa Eu falei assim Ah esse mamão Eu vou levar E também vi gente Na hora Minha boca encheu d'água Já ó Fatiado Esse pepino Aí deu setenta e um centavos Aí comprei Né Aí eu vou comer Mais tarde Com o tomate Bastante Limão Ou vinagre Nossa Comprei o azeite Né Graças a Deus É isso gente Aí nisso aqui Gente Nem sei quanto que ficou Peraí Essas coisinhas aqui Ficou Dezoito e noventa e um Tá bom Dezoito e noventa e um Oi amores Tudo bem Estou eu aqui esperando a minha comida Pra variar Um japinha O que que aconteceu hoje? Era pra mim estar lá na diária A minha cliente esqueceu De me informar os horários dela Isso porque ontem Quando eu tava vindo do cliente Da Granja Viana À dez horas ainda Chegou a comida Peraí gente Chegou o almoço Gente eu pedi comida pra dois Pedi comida japonesa pra dois Ah meti o ovo Muita forma esse dia Eu não tenho minha metade Assim não tenho Mais de uma semana Acho que eu nunca fiquei assim Eu não vou dizer que eu não comi Porque na segunda-feira Hoje é sexta Na segunda-feira É Teve Eu Foi segunda-feira Na segunda-feira Eu cozinhei Arroz e feijão Lá no cliente De Perdizes E tava tão bom gente Tão bom Coquinha Tava tão bom Aí eles mandam as coisinhas Mas eu tinha aqui em casa Peguei da geladeira E já fiz minha misturinha ali Eles mandam até a vasilhinha Até a vasilhinha Pra fazer a mistura Mas eu fiz com a minha mesmo A gente comprou um escombinho Esse aqui eu já tinha pedido uma vez E Pedi de novo Tem um combo salmão Com quarenta peças E tem um arumaki De legumes Que rolinho pro meu Vera Ó Quentinho Pedi essa hora É bom Porque vem tudo Hoje que é quentinho Ó Ah Eu vou tirar Que tem um molho agridoce Hum Gente Vocês não sabem A fome que eu tô Eu até tirei Ovo ali Pra mim Eu vou dizer Eu vou fritar ovo Vou comer com esse pão aqui Põe fatia Aquele pão de forro Mortandela já tá ali Se perdendo Que molhinho agridoso Pra comer com rolinho Tô vendo lá no salão Se eles têm Hora hoje pra mim Daqui a pouco Vai tá dando bicho Essas unhas Eu ia fazer amanhã Eu tive que mudar tudo Esse aqui Ah tem esse aqui Peguei esse Que eu pedi uma vez Gostei bastante É um Tem bastante salmão Então foi Foi um combo sushi frito Frito? Eu acho nenhum 20 peças Um aromato de legumes 6 peças Um rolinho primavera E um combo de salmão 40 peças Quando o pessoal vê meu vídeo aí A Debra Minha mãe Vão falar Ah Né Não posso fazer nada Gente Eu não vou Eu não tenho pernas Pra ficar Aliás Eu vou ter que lavar Uma loucinha Que tá ali Tá Vou ter que lavar Uma loucinha Que tá ali Mas eu também Ainda tô pensando Se eu lavo Ou se eu deixo Mesmo pra Ah Eu peço sempre eles Esses eles mandam Olha o quanto eles mandam De wasabi Mas eu ainda tenho Da outra vez Acho que vou misturar Tudo pra acabar Já esse aqui Gente Eu amo Ui Eu amo wasabi Tem que ter wasabi Numa comida Oriental Então Amores Aí eu não fui É cliente Tinha que sair de casa Sete horas Minha Diz Que não ia dar Pra me esperar Tanto tempo É E da outra vez Eu cheguei lá Por volta das nove horas Normal Pra mim Tava normal Falei ó Né Eu e a minha Pensou Ela chegava mesmo cedo Sete e meia E tal Não consegui não Cheguei lá Da Granja Viana A Suri foi Comigo Nós duas Chegamos muito tarde Ontem em casa Ela foi Com a Anguera E eu vim pra cá Pra São Bernardo Aí É Mas Levantei Me arrumei Toda Arrumei Minhas bolsas Arrumei As guloseimas Coloquei Tudo aqui Estava dentro do carro Chamei o carro Foi Quando tava chegando A Faria Lima Aí ela Ai Ana Eu tenho que Já Porque ela é médica Eu tenho que sair Aí eu falei assim Tá Você quer desmarcar Pra não te atrapalhar Aí Marcar pra amanhã Ou segunda Aí ela Preferiu Tá Você Vem amanhã Amanhã pode Sábado Eu não sei Comer de pauzinho Não Viu gente Eu sei que eu pego Aqui ó Então eu vou Papar aqui Com a graça de Deus E a gente vai se falando E obrigado Pelo carinho De vocês Pelo carinho Pela minha mãe Tá Um beijo No coração De todos vocês Tá bom As meninas Que fizeram Mentoria Aquelas que estão Também Já pra fazer Um beijo No coração De vocês Que Deus abençoe Deus abençoe A vida de vocês O lar de vocês A família Os negócios Tá Que nos abençoe Tchau queridos Até mais Bom dia Bom dia Hoje eu estou aqui De novo Agora eu vou Entrar ali Do mercado Gente Pra A minha cara Pra poder Popar umas coisinhas Pra meu leite Pro café Gente Falta cinco minutos Das duas Acredita que aqui Já tem Cem reais Meu Deus do céu Aí ó Gente Vamos dar uma Uma Ajeitada Nessa bagunça Aqui Pra ver Tomar café Eu vou chegando né Aí eu vou jogando Vocês sabem né Só tem um sal Só tem Acho que eu vou comer Não tem A aula do café Tá no fogo Eu vou tomar café Vou mostrar pra vocês O que que eu Vou valer esse chão Quando eu chegar Gente Eu não falei pra vocês né Mas Tá sendo tão Foi tão corrido Nessa semana Eu vou comer primeiro Nessa mesa Depois eu limpo ela toda Comer assim mesmo Vou deixar aqui Eu comprei Porque eu trabalhei A semana toda Como eu falei Pra vocês né Comprei pão Tá Esses dois Vão comer agora Comprei pão Por quê Eu vou achar Uma pra essa quantidade Porque já fica Já Pra mim preparar Lanchinho Sabe Pra me levar Pra diária Pra minha dela Comprei Os molhos Que eu vou fazer Tipo Uma espécie De molha marinara Comprei Um iogurte Desnatado Comprei Tinha da Aurora Lá Vocês sabem Que eu gosto Colocar na airfryer Comprei Uma linguicinha Fazia séculos Que eu tava Sem bombril Não dá pra me esperar Até o dia da compra Que eu vou lá No atacado Pra comprar Esse produtinho De limpeza Aí eu precisava Do bombril Porque eu tô Sem sapolio Também O sapolio Ajuda Quando eu não Tenho bombril Ali Onde eu tenho Que passar Comprei Detergente Já Pra repor Que ali tem um Mas eu uso Muito Vou fazer um Testezinho Com esse shampoo Aqui Tava lá Em conta Então eu comprei Tal de Dabeli Ré Nove E o outro Onze Condicionador Onze E shampoo Nove Tava uns reais Mais barato Que eu uso O seda Então eu falei Não tô podendo Comprei A massa Gramo duro Da marca Qualitar Então vamos Ver Né Espaguete Que eu quero Fazer Com os frutos Do mar Que vai chegar Ainda E comprei Dois Leite Eu acredito Que eu vou Fazer Vou bater O morango Então Com esse frio Às vezes eu gosto De fazer Limbal Também Comprei Uma Uma água Uma água Uma água Natural Comprei Uma pequena Com gás E comprei A bananinha Porque tem morango E tem manga Ali Aí acho que eu vou fazer Salada de fruta Também pra Levar amanhã Só isso aqui Salada de fruta Só vai ser Só com isso Só pra não perder E é isso É isso Gente Foi a comprinha E ficou quase 100 reais Lá Ó Ficou quase 100 reais Lá Só nisso Amores Acabei de chegar De lá Fui pegar As roupas Ó Tá tudo aqui Dobradinha Vou deixar aqui Em cima Do sofá Depois Vou guardar Porque assim Continua Aquecido Né Ó pessoal Chegou também O kit paella Deu 1 quilo 126 Mas aí Sempre me cobram menos Eu vou Dividir Tá bom Vou dividir Aqui pela metade Não sei se eu vou fazer Ainda Aí eu tenho que Ainda ir pra lá Tem que ir No shopping do real Tem que ir Fazer um depósito Que a cliente Me pagou Em dinheiro Então tem que depositar Porque a manicure Vai vir Pra fazer meu pé Minha mão Aqui em casa E eu tenho que Estar com dinheiro Porque o que eu tinha É Nos cartões Já foi Entende? Sou até mais merrequinha E fui usando Né Usando agora Pra fazer as lavagens Pra fazer essa comprinha Paguei o peixe É Depositei ontem Mandei pra mamãe Então O que eu tinha Fui usando Aí agora Eu vou lá Na caixinha Tomara Deus Eu consigo fazer o depósito Do valor em mãos Que eu tenho Pra Porque facilita Né gente Esse negócio De fazer pix Né Como facilita Eu falei pra vocês Né Que a moça Vai vir Você vai vir fazer Minha unha Então o restante da roupa Que eu também já aproveitei Já levei Essa sacolinha aqui Onde eu levo meus uniformes Né Levo uniforme limpo Né gente Na volta Eu coloco sempre Dentro de uma sacola Porque a gente Nossa Tá impregnado De tempero E aí meus amores Como é que vocês estão Tá andando sumida Né Agora a gente Só falta As receitas Já estão prontas A capa do ebook Tá pronta Só falta agora É eu sentar No computador E Ver a questão Das fotos Que eu quero Que em cada Receita Vai a foto Se É aquele problema De Aí não sei Como é que se diz lá Eu Aí eu terei que pegar Fotos da web Se A dimensão Eu não sei como é que fala A gente Não ficar compatível Sabe Com as fotos Que eu tenho Tirada do celular Aí eu vou procurar Fotos tiradas Por câmera profissional Né É Fotos Que Que chega Mais ou menos Né Assim Idêntico Aos meus Preparos E deixar lá Só pra Terem mais ou menos Uma noção Tá bom Eu não sei Como é que é o nome Que dá Porque as vezes A foto Que eu tenho Não vai ficar Bem focada Na No ebook Digital Mas é Só é isso Que falta Tá bom Eu vou Dar continuidade Aqui Gente Porque eu vou Ter que dar uma limpada Organizada aqui A moça vem três horas Mas ainda tem que ir lá Né É Só vou agora Separar Tirar todos os lixos Que é dia de lixo Hoje De lixeiro Passar Então Aí quando eu descer Eu já desço Com o lixo Vou lá Não sei Aqui no centrinho Que eu tenho que ir Num real Tem que ir no sacolão Quero ir lá no hipórdio Pra comprar o frio Pra fazer lanche Pra levar Pra minha Debra Que eu vou trabalhar Então Terça, quarta, quinta Terça e quarta A Debra Vai comigo E quinta Eu vou sozinha Ai Eu já quero Já deixar tudo ok Mas ainda bem Como eu falei pra vocês Ainda bem Que é tudo aqui No ABC Acho que é duas em Santo André E um em São Bernardo Não Duas em São Bernardo E um em Santo André Tá bom? Um beijo, gente Ô, gente Quem aí faz uma guerra Pra Pra levantar E arrumar logo a cama Alguém se identifica? Eu vou te contar, viu? Eu olho pra cama desarrumada A sensação é que Eu preciso voltar A deitar de novo Preciso voltar A dormir de novo Ai, meu Deus do céu Essa é a sensação Que eu tenho Que eu gosto de ter Mas Gente, deixa eu mostrar Pra vocês aqui, ó Nem Eu falei pra ela Só Depois eu tiro foto Bonitinho Mas a Foi quinta ou sexta? Quinta A Sueli foi comigo Na diária lá Grande Aviana, né? E ela já havia Acho que eu até mostrei Aí Eu não sei Acho que sim Que ela tava Aguardando pra me dar Ela mandou bordar, gente Olha que lindinho Aqui, ó Sueli Fátima Dona Sueli Fátima Ainda colocou Ana cozinheira, ó E os leguminhos É de relevo Sabe? Ai, gente Não aguenta Esses barulhos Ó, berinjela Ó, cenourinha O tomatinho Olha a panelinha Ó, gente Muito mimo Lembra quando eu ganhei Uns outros também Que eu falei Que era pra minha casa nova? Então, né? Muita coisa Eu falei que era pra minha casa nova, né? E até agora Nada Mas esse aqui, gente Eu vou fazer questão De realmente guardar Pra casa nova Tá bom, Su? E aí Que aqui não tem como Então, eu vou até Deixar dentro do saquinho Pra me saber Que não é pra mim usar Porque eu tenho fé em Deus Que ano que vem, querido Você será usado Então, a Sueli me deu, ó Cozinheira Ana Vou deixar aqui embaixo Na gaveta de pano de pratos Então, tá, né? Vamos arrumar isso aqui E eu vou lá na rua Juntando os bichos Aí eu vou lá na rua A cama só vou esticar ali O cobertor e o edredom Comprei mais um, ó Bom médico Trinta ervas Que o meu, ó Já acabou Pra nisso Eu vou até jogar fora Acho, não sei Se tem um restinho aqui Tá até sem tampa já Isso aqui também Já tá no fim É dar uma bronca Dessas coisas Quando tá no fim Não puxa mais Aí eu tenho que ficar batendo Deixando ele De cabeça pra baixo Mesmo assim Não Isso aqui não funciona mais Eu tinha que ser mais comprido Comprei álcool Acho que não mostrei pra vocês Minha garrafa da academia Tá aqui Já seca o seco Porque eu não tenho ido, né? Isso aqui também Tá vazio Tá vazio Dia de lixo Ainda mais A semana toda, gente Só fui chegando em casa, né? E me trocando Saindo Ontem, domingo O que que eu fiz? Não fiz nada Só comprei comida E comi Não Fui lá buscar o presente Do meu irmão, né? Então, amor Deixa eu falar Como é que anda A dona Vera A dona Vera Tá bem lá Eu acho que tá bem, né? Porque a dona Vera Acho que ela vai tá bem mesmo No paraíso No céu Mas Chegou lá Tá lá, né? Com o filho dela Com o esposo E Meu irmão já até me perguntou Quando é que você vem Se tem previsão Não Vocês acabaram de sair daqui Não tenho mesmo, gente Tanto que eu não tenho Nem previsão de nada De cortina aqui De arrumar ali, ó A cortina dali Tá vendo? Porque Essas barulhadas Me faz querer sair aqui O mais depressa possível Então eu fico Será que eu Mas Não sei E outra coisa E Como eu vou ter gasto Agora em dezembro Eu Sou prestadora de serviço, gente Eu luto pra mim Fazer uma reserva Mas eu vou te falar, viu? Vou te falar Essas minhas dores Me incapacitam Até mesmo De eu poder ganhar Um pouco a mais No caso, assim De eu fazer diária Sozinha E Né? E ganhar um pouquinho mais E Reservar Esse pouquinho mais Porque eu não cobro assim Tão Sabe? Mas o que eu pago As meninas Acaba sendo Vamos assim dizer Justo Eu ter um gasto Com Enfim Mas Eu vou ter gasto No final do ano Então eu não posso ficar Não é ali Pra gente ir ali A gente já tem gasto É lá no Paraná Tem gasto De ônibus Ou de avião Vou ter gasto E E tem o dezembro Dezembro Já tô com os convites Pago Então também Depois de pagar convite Eu não ir E eu não quero ficar Na casa de Meus sobrinhos Sabe? Não quero Sabe? Ter Eu quero Então eu vou ficar No hotel Lá em Nova Iguaçu Mesmo Mas eu vou ficar Em hotel Já tô Já vendo E E eu gostei Tá? É Tipo flat Né? Gostei E Como O evento Vai lá Ser lá Numa Num 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 Bife Bife é que fala Gente? Lá em Nova Iguaçu Mesmo Então já tá ali Minha sobrinha Mora também Ali do lado Em Queimadas Meu sobrinho Tá todo mundo Ali em Nova Iguaçu Só que nos bairros De Nova Iguaçu Né? Minha amiga Mora A Rose Que é minha amiga De infância Né? É Era o meu suporte A minha amigona Entende? É Mora em Nova Iguaçu Então vai ser mais fácil Porque se a gente sai Toma um cafezinho Eu não vou ficar muito tempo Então só vou Praticamente usar o hotel Mais pra dormir Né? Pra me ficar Chegar no final do dia Relaxar É Ficar Sabe? É a vontade Gente E eu com esses meus problemas Eu não fico Mesmo à vontade Na casa de ninguém Porque nunca é É Conforme Eu tenho esse problema De ser muito baixo O local que eu vou sentar O local que eu vou deitar Eles de ser É Muito mole Muito Sabe? Eu tenho esses problemas comigo Quem tem problema De lombar De se curvar Do joelho Sabe que a gente Se torna chata E minha amiga Tava falando que Elas também Tanto ela Como a irmã dela Minha outra amiga Estão com esse problema E elas até me entendem Eu falei assim Ai Rose Às vezes se torna até chato Viu? Eu querer sair Eu ir pra cardio game Porque eu tenho Essas minhas mazelas Que eu tenho que ficar Policiando Onde eu vou sentar Onde eu vou deitar Entende? Eu sou Todo lugar que eu chego Eu já procuro Já uma cadeira Onde eu me sentar Porque eu já tô Já É Me incomodada Entende? Com os joelhos Com a coluna Então pra quem não tem Esse problema Pensa que a gente Está exagerando Mas pra quem tem Me entende E sabe do que Que eu tô falando Tô sentindo aquilo Gente Peraí Minha cliente Tá acabando Tenho que mandar Aqui uma lista De compra pra cliente Eu fiz Mas não mandei pra ela E acho que ela Tá me cobrando aqui Peraí gente Que já já Continua aqui Nossa conversa Oi amor Já respondi Então Eu Por isso que eu tô Nessa Nessa vibe Assim de não sei Quando eu vou Na minha mãe Sinceramente Não sei Porque essa Viagem pra mim Pro Rio Por eu Ter que ficar Em hotel Eu tô me segurando Tô comprando Tô fazendo O que eu tenho que fazer Pagando O que eu tenho que pagar Comprando O que eu necessito Comprar Mas eu tô me segurando Gente Porque Cá pra nós Nem a plataforma Aqui É No Youtube É Tá dando Pra mim Pagar o meu Aluguel Tô completando Entende Pra quem acha Que ó E eu não tenho Nem colocado Tanto Tanto Vídeo Pro Bruar Porque eu não tenho Tido Tempo Mesmo E quando eu tô Nessa lástima De dor de cabeça De dor de cabeça Ficar olhando Aqui Pra tela Do celular Pra editar É problemático Pra mim É isso Então Tá Eu vou terminar De catar o lixo Limpar ali A mesa Já tirei tudo Tá vendo Já tirei tudinho Vou limpar ela agora Deixar limpinha E Aqui também Do móvel Já tirei tudo E é isso Vamos ver Ô gente Acabei de chegar Na rua De novo Aí eu tive Claro Comprar o restante Das coisas Fiz o depósito Lá do dinheiro Então vamos lá Comprei Mais uma bandejinha De melão Em fatias Que assim Eu coloco Na salada De fruta No sacolão Isso foi no sacolão No sacolão Também já trouxe Só Dois tomates Aqui na mesa Já tá toda Limpinha Daqui a pouco Vai tá tudo sujo Olha que sacolona Comprei uma cebola Grandona Só isso Gente E uma cabeça De alho No sacolão Ah e no sacolão Também Gente Comprei uma coisa Que eu gosto Bastante Que assim Me inibe De querer Comer algum docinho Ó Eu gosto de comprar Esse pacote De maçã Ó Como eu não sou Muito fã De maçã Aí eu compro Dessa ó Maçã crocante Ela é sem É produto natural Sem fritura Rico em vitaminais C Rico em fibras Sem conservante Sem adição de açúcar Entende? Aí Também Põe no sacolão Aí comprei Dois pacotinhos No No armazém Esse aqui foi no armazém Da Roça No armazém da Roça Gente Isso mesmo Lá no armazém também Já comprei Já trouxe ó Mais uma manteiga Aquela manteiga Que eu gostei E comprei Um maço De manjericão Esse maço De manjericão Que é tão bonito Só quero ver Se ele consegue Conservar assim Até sexta-feira Eu vou deixar Ele bem Embaladinho Aí Isso foi No armazém Da Roça Tá? Aí Fui lá No Shopping Do Real Comprei Um pacotinho De guardanato Pra não ficar Sem Comprei Um Uma embalagem De saquinho Saquinho picotado Sabe? Comprei Um pacotinho De salaminho Pra viriscar Que eu não sei Se vai dar tempo De almoçar Até a hora da menina Comprei Um desinfetante Pra sanitário Comprei Três buchinhas Mas essa Não é antiderete não Porque eu gosto De ter essa Também na pia Três buchinhas Por um e vinte Deve ser bobinha Bobinha É bobinha Tá? Agora No em pó No em pó Eu só comprei Frios Presunto E queijo Só pra fazer O sanduíche Amanhã Deixa eu ver Se eu Não vou me recordar Acho que dos valores Gente No em pó Eu comprei Os frios E comprei O vinho Que eu vou usar Na receitinha O vinho O chalice Branco E na casa de doce E na casa de doce Comprei Que eu gosto Dessa marca Aqui Do PVC Foi tudo Assim É picotado E um pacote Com dez Toquinha Pra cabelo Pra cozinha Lá Que eu Tá? Ah Eu fui fazer O depósito Lá Aí eu já Comprei Também Uma Tolerona Que eu tô sem E amanhã é dia De brasileirinho Então na hora De porcionar Às vezes A cliente Não tem Aí demora A gente Não gosta Nada Que demora Então isso Foi lá Aí peguei os remédios Que tá aqui O medicamento Lá na farmácia Do postinho Que tá aqui Passei no bazar Agora Na volta E comprei As duas canetas Que eu Escrevo Na Nas embalagens Pra mim Sai bem mais barato Aqui Do que Comprar O negócio Lá Etiquetadora Não tô podendo Gente A moça Daqui a pouco Tá aqui E eu nem almoçar Eu não sei Tenho que tomar Minha vitamina Eu sempre Põe assim Na fruteira Agora tô colocando Eu nem mostrei pra vocês Mas comprei também Um bolinho Ó Eu vim Deixei aqui Comprei um bolinho Então talvez Eu sirva agora Talvez não né gente Servi Pra moça Quando chegar Aí eu faço Um cafezinho Eu tô fazendo Um miojo Pra mim Agora Aí Aqui já tá Tudo arrumadinho Tô fazendo Um miojo Pra mim Agora Que é o que temos Pra comer Aí o sacola Gente Olha só Quanto tá A sacola Que eu Tô sem Não tive tempo De De colocar De colocar De colocar Uma pedra Enfim Enfim Amores Tava 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 precisando Meia Arruma 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 As coisas Eu só vou ali Colocar É Vou colocar Separar Essa Os O peixe né Separar o peixe Mas amanhã Amanhã eu faço Lanche Faço tudo Resolvo tudo Aqui Pra levar Aí vou separar Aqui o O peixe É A loucinha Ainda continua Aqui Tá É isso Gente Só vou fazer Mesmo Esses frutos Do mar Congelado Só mesmo Pra sexta-feira Nem sei ainda Se meu irmão Vão almoçar Aqui na sexta-feira Eu falei pra vocês Que meu irmão Vem na sexta Vê o computador Aí vamos ver Né Se ele for almoçar Mesmo Não sei se só isso Vai Ele come pouco Quer dizer Nem joado Pra comer Aí qualquer coisa Eu compro tilapia Ele gosta muito De tilapia Tá Gente Nem parece que hoje Foi dia de Tirar lixo Já tem tanto Lichinho aqui Pelo amor de Deus Eu vou dividir Gente Porque tem muito Ali Sabe Não deu pra me Mexer nada De fogão Vocês viram A única coisa Que deu pra me Mexer de fogão Foi esquentar Água pra fazer O miojo E esquentar Água pra fazer Café Foi tudo que eu fiz Hoje aqui Correria Gente O tempo Tá se esvalindo Muito rápido Não dá pra gente Fazer O que a gente Fazia antes Já não dá Pra fazer mais Não Tá Sabe Nossa gente Que delícia Esse cheirinho Da paella Olha o tamanho Camarão Lula Aí eu tenho Que já Colocar ali Tem Tem lula Tem polvo Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ó gente Nossa A gente tem Bastante Um quilo Em bastante Nossa Que vontade Já de De fazer isso Olha Mexilhão Amo mexilhão Gente Marisco Que fala aqui No Rio A gente fala Mexilhão Então tá aí Gente Eu vou Então deixar Voltar pro frizz Aqui Viu Bom dia Amores Bom dia Bom dia Estou arrumada Mas não estou pronta ainda Pra mim Ir trabalhar Como eu falei pra vocês É Essa semana Eu tô Só aqui no ABC Né Três dias seguidos São Bernardo São Candré Debra vai comigo em dois Daqui a pouco Ela tá chegando aqui Aí eu tô aqui fazendo Meu medicamento E não deu Gente Não consegui levantar Da cama O despertador ficou tocando 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 Desligando E voltando a postular Desligando Voltando a postular Eu sei que isso é até ruim Né Dizem aí que é ruim Que é bom a gente despertar E levantar logo Mas não consegui Ontem não consegui Também né Ontem foi o dia todo Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Não Tive meu tempo assim De relax De sabe De parar Aquela segundona Parar Segunda-feira que vem Já Segunda-feira que vem Trabalho Não Graças a Deus Não Segunda-feira Trabalho de casa É Então é isso Vou fazer aqui Meu medicamento Tenho que arrumar As bolsas Que ainda não arrumei Tá Tenho que pegar aqui Os utensílios Que eu levo Juntar com os que estão Aqui na pia Ver ainda o cardápio dela Que é tanto cardápio Que eu acabo esquecendo Então Tem que fazer A colinha também Quando a Débora chegar Ela sobe A gente Falei que era que meia hora A gente chega lá Mas vamos ver Mas hoje é terça né Hoje é terça gente Então vamos ver Tá bom meu amor Aí o que der pra me mostrar Lá na diária É casa nova Cliente nova Então vamos ver Como é que vai ser lá Tá Bom dia Amores Tô olhando aqui Eu e esse meu cabelo doido Cabelo de negro É assim mesmo Gente Bom dia Amores Hoje é sexta-feira Graças a Deus Tô folgada Graças a Deus Chegou sexta-feira Eu tô Toda gente Eu já passei Tanto creme Nessas pernas Aqui agora Aquele que eu comprei Que eu mostrei pra vocês Passei o outro Que fica dentro Da minha bolsa Gente do céu É muita dor E ainda precisamos Fazer academia Eu preciso de uma ajuda De vocês Como é que vocês estão Meus amores Eu vou tomar café Aqui agora Porque eu nem fiz Meu devocional ainda Eu cheguei muito 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 tarde Ontem Vou trabalhar De casa hoje Tá Amanhã A gente vai Vim pegar O restante dos pratos E Eu tenho muita coisa Pra amanhã Finalizar esses pratos Hoje Finalizar amanhã Pra ela vir pegar Meu irmão Vem pra cá Pra arrumar Meu computador Formatar E arrumar ele Aí eu tenho Um compromisso Com meu sobrinho Mas eu até acabei De perguntar a ele Se ele quer Amanhã mesmo Sábado Porque hoje é Sexta-feira Se ele quer amanhã Sábado Ou domingo Né Aí eu vou ver O que ele vai me responder Eu quero ir numa exposição Então é isso Amores Eu vou tomar café Porque eu tô morrendo De fome Morrendo de fome O braço tá aqui Ó Não dá pra vocês verem Ah também Eu tô mostrando O lado errado Tá aqui ó Como é que ele ficou escuro Me mostrei pra vocês Deve tá adoentar Não dá pra me Tanto que eu não Não lavei cabelo Não Só joguei água Não dá pra me Me esfregar direito Mas é isso Beijo Oi Mores Bom dia Tudo bem Como é que vocês estão Hoje é sábado Hoje eu tenho que finalizar Uns pratos aqui Pra me entregar E São Nem sei Gente Meu relógio ali parou 9h38 Eu tenho que comprar pilha Mas eu gosto de pilha boa Sabe Pra demorar bem E por aqui Eu não encontrei ainda É Então São 9h38 agora Meu irmão deve tá saindo Da casa dele Ele vem aqui pra formatar Meu computador Eu tô com Preciso formatar Esse computador Urgente Como eu já amanheci Fazendo algumas coisas Aí agora Eu vou Preparar a mesa ali Eu pedi pra ele passar E pegar pão E pegar suco de laranja Antes comprei um bolinho Bobo aqui É o que temos pra hoje Porque hoje eu tô É Tô corrida Até Cancelei O O A minha saída Com meu sobrinho Até porque ele nem respondeu ainda Sabe gente Aí Qualquer coisa amanhã Eu vou sozinha Tá Vai depender muito Do meu estado físico Porque eu tô com muita dores Muita dores Na parte É Inferior mesmo As pernas Tudo dói Nessa parte Pra baixo Da coluna Pra baixo Da lombar Pra baixo Dói Mas é isso Amores São as mazelas Da nossa vida Mas acreditando sempre Que Deus está no controle Né Sempre Um beijo pra vocês Meninas que estão trabalhando Estão fazendo aí O serviço de Cozinheira Diarista Tá bom E vamos que vamos Vamos atrás De nossos objetivos Porque é assim Que vencemos E é assim Que matamos um leão A cada dia Eu vou Depois que eu preparar A mesinha ali Eu mostro pra vocês Tá bom Tchau 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 Oi amores Bom dia Saindo aqui Da mesa do café Eu vou tomar Meus medicamentos Agora Porque hoje Eu tenho Uma programação Toda especial Com meu sobrinho Gente Acho que eu nunca Desde a época Do Jordan Jordan é meu sobrinho Que fez 30 anos Agora Tá Eu acho que Desde a época Do Jordan Quando ele morava Comigo É Eu não fiz Não Quando ele esteve Esteve aqui também Em São Paulo Uma vez Diz ele que veio Pra cuidar de mim Que eu peguei Uma gripe braba É Aí ele disse Que não Vou aí cuidar Da senhora Mas eu já era Casado Já Então Não foi a mesma coisa De quando ele era solteiro Né E Então Nunca mais fiz Sabe Assim Programa nenhum Com sobrinhos Sério Aí eu vou pra lá E ele disse Também Até porque os pais dele Não estão aqui Em São Paulo Mais Foram pra Maringá E ele mora aqui No Sacomã E o outro Mora ainda aqui O mais velho Mora aqui em São Bernardo Mas tem a vida dele Toda corrida também A gente A nossa vida é corrida Aqui em São Paulo Né Aí eu falei pra ele Não Aí como tá tendo Como falei pra vocês Aí atrás A exposição de luzes Da Coreia E tá tendo uma Feira cultural Da Coreia Também Lá no Bom Retiro Então fechamos Sabe Ele acabou Tava falando aqui comigo Aí ele quer levar A namoradinha Acho que a mãe Da namoradinha Vai Então acredito Que vai ser assim Um programa Que faz tempo Que eu não tenho Porque vocês sabem Né É de trabalho Pra casa Da casa de trabalho E quando eu vou A igreja Igreja não é Programação de lazer Já começa por aí Né Então eu tô feliz A casa tá daquele jeito Né Porque ontem eu entreguei A casa não A cozinha, né Porque ontem eu entreguei Os pratos Eu ainda tô com a minha mão Meia dolorida Pra lavar a mão Hoje lavei o cabelo Então Então é isso, gente Eu vou mostrar o que dá Pra vocês lá Tá bom Então é isso, amores Tá bom Vocês viram que eu mandei O vlogão aí de diária Tem Tá saindo mais Tá Vou colocar o vlog do dia Gente Eu vou tentar Essa semana fazer Bom Eu acho que quando Esse vlog for o ar Não sei Se já devo ter Se eu fizer Vocês vão ficar sabendo E depois vai Mas eu vou tentar Fazer uma live Tá bom Com vocês Pra matar A gente matar a saudade Tá Beijo Até daqui a pouco Quando eu tiver Mostrando alguma coisinha Da rua pra vocês Tá Gente Cheguei aqui No sacomão E Tira minha mão da frente Gente, né Vou pegar agora O metrô Vamos lá embora Cheguei no terrenal E vou pegar o metrô Agora Vocês viram um pouquinho Aqui Faço isso sempre, né Gente É trabalho E hoje eu estou A passeio Ó A diferença Mesmo assim Tá cheio Viu Acho que tem alguma coisa De rock Na cidade Não sei Aí vou pegar o metrô Vamos lá Tchau 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 Se inscreva. 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 Amém. Amém. Vem aí. Vambora, camarão. E aqui meu sobrinho e a namorada dele. Vambora, calorão. Vambora, calorão. Vambora, calorão. Vambora, calorão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto